Ora viva pessoal, estamos de volta com o nosso amigo Yor, e vamos derrotar os Bosses, ou melhor, o Boss que há aqui à frente. Os Farron Keep, Watch Keep, um pouco assim já. Farron Keep é isto, os Farron Watchers, que é o primeiro Lord do Cinder que vamos derrotar. Portanto, vamos lá, com a Feça da Toda. Um Ember, para o caso de morrer e de voltar a utilizar um Ember para chamar o Yorm. Vamos aqui a este Sentinela. E este Sentinela também. Está tudo a morrer, e vem assim que eu gosto. Olha, abriu a porta para mim, primeiro. Os Cavaleiros vêm aí? Bem, vamos ao próximo. Uh, matança, matança, matança. Olha para estes amigos aqui à porrada. Toma. E agora, bem feito. Não sei porquê, mas tenho um fio de por sexto. Desculpa, pessoal. Volteu-me a separar aqui a margem, porque tive aqui um problema de gravação. Espero que... Vejam... Rolpica tudo para este boss, porque este boss vai ser engraçado. Se bem que vai ser legal, não foi o trabalho todo. Porque eu, assim que chegar para ver, levei uma canha de porrada. Fica muito Por favor. Esperanto. Vamos lá. 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 Mais uma vez, desculpem pela interrupção, e vamos aqui, eu estava a escrever o que estava para uma vez, eu estava me vergonhosa, e eu atrapalhava, porque você estava na sua cara, eu estava e eu estava me vergonhosa, porque você estava em um lado? foi bem, ficamos, sim! Não, por favor, não. Só tenho 2 planches. Apalece, por amaldade santa, acontece agora que não tenho o que causar para ter aqui a 2ª forma. Ok, 2ª forma. Olha para isto, eu não ia toda a vida por aquilo, não me interessa. Vamos a voce. Vamos lá. Vamos lá. Oh, eu peço muito bonito. Não, eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Pegaram. Eu não vou pegar aqui. Como é que era? Eu não sei o que vai fazer. Eu não sei quem faz. Fele. 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 Fuma. Depois dos. Tá grave, tá grave, o pior está com as mortas Não, 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 graças, tão perto, tão perto Não é mau vazionar, não é mau vazionar Ok, pracante aqui, vaso, fazer isso da vez, grana, grana, chega na minha porta Não, 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 não. Dá-lhe! 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 Não! Ah pá! Morreu? Olha! Haha! Matei! Não percebi agora! Não percebi! Mas está morto? Que luta mais manhosa! Igual não percebi se ele ficou morto ou não! Bem, que manhos isso! Vamos acertar-me! Isso é... Não estou curioso! Está morto! Não acredito! Ah! Obrigado, Jorne! És o maior! És o maior, pá! Hahaha! Ok! Matámos um Lord of Simbaresi! Porrredo! Ih! Não, 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 não! Vou ficar arriscar-me mais! Depois é voltar para a base! 33 mil souls! É a nossa risca! A nossa risca! É a minha vida todo! Tenho meu farm! Ah! As coisas do colo! Para entregar-o! Ao nosso amigo! Vê se podemos ir um bocadinho mais a velhinha! Portanto! Ah! O que é que vou fazer agora? Ah! Vou entregar aqui o colo ao menino! Ah! O que é o colo? O que é o colo? Ah! Não tenho mais estas, não! Posso evoluir a velhinha? Não preciso de mais 4 lives for tonight, please! E... Infuse! E eu posso dar infuse! Poison Jam! Poison Belinha era fixe! Shifting Stone! Sharp! Refined! Draw! Hum! Não! Tenho um feeling que isto é preciso aí! Ok! Vou falar com aquele senhor! Normalmente vai buscar items novos quando eu chego a uma área nova! Oh! E... Não! Não tem nada para mim! Não tem nada para mim! E ainda! A Yuria tem alguma coisa para mim? A Yuria tem alguma coisa para mim? Ah! Eu... Ah! Ah! Eu vou chamar de generoso! Pagazo! Olá com este senhor! Se o senhor não do cinder dá uma alguma coisa de jeito! Ah! Ah! Com esta! Ou esta! unbelievable! Ah! Hum! Eu não tenho pesado nas faças porque não t'as que vou consumir a sol! Uau! Não! Chega aqui de consumir a sol! 41 mil! Já dá? Já! Hum! E estes 41 mil para para estar? Não me parece que seja o mais correto. Vamos e vou ir. Vamos chegar às 20h. Uma interação aumentada com o liquid load. Dexter, ativamos aumentada também. Pimpas. Já a vemos aqui com tudo. E vamos agora continuar para a próxima zona. Foi um episódio estranho. Duas interrupções e um... Um boss mau morto. Curioso. Mas... Não é verdade. Sempre há um episódio engraçado. Fizemos progresso. Sempre há melhor do que aquela capela que eu estava sempre ali. O que é que temos aqui? Uuuuh. Uuuuh. Há aqui uma coisa? Não. Bem. Então. O que é que tem que fazer? Cheio. Toma. Desculpa. Os bongos. Hum. Uuuuh. Tom. Os bongos. Ali, uma vez mordo. Mas isso tem muito para me ajudar. Ok. Aqui. Isto já gosto É um atalho Parece algo para vir Vais voltar a montar Então vou ficar aqui à espera Enquanto fica a espera do próximo episódio Muito obrigado por terem assistido Partilhem gostem, subscrevam, façam o que quiserem O vídeo é vosso e vejo-vos no próximo episódio Muito obrigado a ti Até já